Fala galera, e no Grêmio, após a eliminação na Copa Libertadores da América para o Fluminense, o momento é de remobilização. O técnico Renato Portaluppi, pelo menos agora, terá tempo para trabalhar, até porque restou apenas o Campeonato Brasileiro. E o Grêmio, ele teve aí, nas últimas horas, uma tentativa de Franco Cristaldo, ele deixar o clube, mas o Tricolor bateu o pé. O Tricolor, ele tomou uma decisão definitiva sobre o futuro do meia argentino, e tudo, tudo você confere, a partir de agora, aqui no canal, muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações, dar aquele like, o joinha bacana, para o conteúdo saber, saber, e viralizar cada vez mais aqui no YouTube, muito importante que você faça isso, até para a gente atingir aqui, o maior número de pessoas, tá certo? Bom, pessoal, Cristaldo, qual é a situação do meia argentino do Grêmio? Ele tem aí o seu contrato até 2026, até existem conversas para uma prorrogação de contrato, inclusive, ele quer uma valorização salarial, tem esse desejo e já expressou isso à direção, então, essa prorrogação de vínculo, ela está sendo tratada com a direção gremista. Um jogador que tem a sua qualidade, mas ele está sendo, nesse momento, contestado pelo torcedor, até pelos pênaltis perdidos. Na disputa diante do Corinthians, no Couto Pereira pela Copa do Brasil, que ocasionou a eliminação nas oitavas de final da Copa do Brasil, e também na terça-feira, diante do Fluminense, no Maracanã, pela Libertadores. Aliás, o Cristaldo, que bateu a meia altura e facilitou tanto as defesas do Hugo Souza, do Corinthians, quanto do Fábio, do Fluminense. Então, o fato também de ele não ter tido destaque nesses jogos importantes aí, que poderiam levar o Grêmio às fases seguintes da Copa do Brasil e também da Libertadores, eles fazem o torcedor, nesse momento, ter uma certa desconfiança em relação ao seu futebol. Tanto é que o Huracan, ele procurou o jogador e procurou o Grêmio, para saber das condições para repatriar o meia argentino por empréstimo. E a resposta que o Huracan ouviu do Grêmio é a seguinte, não. O Grêmio não aceita negociar o Cristaldo por empréstimo, apenas para uma venda em definitivo. Ele já recebeu outras sondagens e vale lembrar que o Grêmio acabou adquirindo o jogador no início de 2023, bem lá no início da gestão do presidente Alberto Guerra, por cerca de 3 milhões e meio de dólares. Foi aquele investimento inicial que teve as vindas do Carbagio, já deixou o clube para jogar no New York Red Bulls, da Major League Soccer dos Estados Unidos, o Cristaldo junto ao Huracan, e Luizito Soares, este que estava no Nacional do Uruguai, foi a grande contratação da atual gestão de Alberto Guerra. Então o Grêmio só aceita negociá-lo em definitivo, uma venda superior a 5 milhões de dólares. Esse é o valor que o Grêmio deseja, até a janela se encerra daqui a alguns dias, no início de setembro, mas o Cristaldo deve permanecer e ficar ainda mais valorizado no time do Grêmio, inclusive será titular no jogo contra o Criciúma, domingo no Heriberto Rilse. Pelo menos a ideia ainda é dar umas novas oportunidades ao Cristaldo, por mais que o Monsalve, que é um atleta que foi contratado para ser o seu reserva imediato, a cada partida que ele entra, ele dá conta do recado. É um jogador aí, um grande achado que o Tricolor teve no futebol colombiano, no Independiente Medellín, inclusive foi do Monsalve a jogada do gol do Gustavo Nunes, que levou para pênaltis, mas infelizmente o Grêmio acabou sendo eliminado da Libertadores. Então, Cristaldo, o Grêmio bateu o pé, firmou posição, não aceita emprestá-lo, e sim apenas negociá-lo em definitivo, tá certo? Gostou do vídeo? Dá aquele like, aquele joinha bacana, grande abraço a todos.